depois de colher um pouco de pimenta ali na roça nossa que calor que sol ai eu vou mostrar uma coisa estranha aqui ó aqui em minas a natureza tão extraordinária que ela dá abóbora no pé de abacate isso aqui ó é um abacate no pé de abacate aí você observar mais aqui tem uma abóbora abóbora no pé de abacate é brincadeira é que pode né abóbora ramo no pé de abacate já tá amadurecendo acho que eu vou comer isso aqui no almoço hoje ou então ela lá no chão mais verdinha assim ó bonita né tem abacate até no chão aqui ó ó aí cláudio abacate bonito ou ir lá para o brejo ali eu catar uma abóbora abóbora para todo lado aqui ó ó o tamanho dessa ó o pessoal deixa aí nem pega moranga gigante vou lá vou lá que eu vou fazer um suquinho que tô com calor